Agora chegou aquela hora das dicas de moda, né? Você que está em casa, quer fazer uma combinação e tal, nós temos aí o nosso quadro Conexão Moda e Arte com o Lima Souza e é isso que você vai ver agora. Olá, como vai? O Conexão Moda e Arte desta terça faz uma visita ao mundo artístico da moda e você é o meu convidado especial para juntos visualizarmos uma linda galeria de desenhos. Hoje o Conexão Moda e Arte confere a arte da ilustração da moda. Acompanhe comigo. A ilustração de moda tem seu início no século XVI, quando as roupas passam a ser vistas em figuras e gravuras da época. Em 1900, um dos maiores veículos de propagação foram as revistas de moda e em 1908 os desenhos foram reconhecidos como forma de arte. Não é objeto de exclusividade dos estilistas que se apropriam da técnica para ilustrar. Existem diversos perfis de ilustradores que retratam seus trabalhos em quadrinhos, mangás, tirinhas e pinaps, manifestando suas formas, traços e estilos particulares referentes a seu tempo. É também uma linguagem de comunicação, contextualizando as circunstâncias do passado, presente e futuro. Na moda, os pioneiros na arte de ilustração foram George Lepepe, Paul Eribe, Bernard Boutier de Montvel, Pierre Brissal, Martin, George Barbier e Charlie Martin. Eles deixaram o legado do desenho manual como o primeiro esboço e registro. Hoje, conferimos mudança nos processos de construção das imagens, que ora mostram aspectos digitalizados unidos às formas manuais, vindo a fortalecer o desenho de moda. Bem, depois de uma linda exposição como essa, quem não sentiu vontade de desenhar, não é verdade? Eu fiquei na vontade, mas hoje a lição de casa é pra vocês, tá legal? Lápis, papel e borracha e dá aí seus primeiros passos, tá bom? A Sônia Paula continuou com o programa Conexão, por isso você não sai daí, porque ainda tem muita informação, tá bom? Um ótimo abraço, fica com Deus!